Música Salve aí corredores, muito bom dia, hoje é segunda-feira, está começando mais uma semana Bom, cara, eu estou em BH, velho, hoje é 24 de dezembro, é véspera de Natal, cara Eu estou em BH, você sabe, falei semana passada, porque, cara, a família da patroa é toda daqui de BH, de Minas E aí, velho, eu queria fazer um treino, falei que eu estava por aqui, a galera falou Onde você vai treinar, onde você vai treinar, eu falei, eu não sei, cara, estou aí querendo treinar E aí um parceiro aqui da HF falou, tem um treino da HF que vai lá de Alphavine até o Belvedere São 24 quilômetros, você topa? Falei, topo, velho, então o meu primeiro treino da semana será com o pessoal da HF E está valendo, velho Vou correr com a galera, 24 quilômetros, pela estrada, diz que é mais descida do que subida, ótimo Vamos lá, está começando mais um projeto bosta Eu sou Gustavo Maia, tenho 42 anos e sou um maratonista Há 5 anos, em setembro de 2013, eu corri a minha prova mais rápida da vida Fiz o meu qualify para a bosta Era minha 11ª maratona e eu estava realizando um sonho Mas o corte extra, que todo ano frustra milhares de corredores, me tiraria da rainha das maratonas por 28 segundos Coloquei o sonho no armário para mostrar o mundo da corrida através do programa Fora Desde então, corri mais 60 maratonas Conheci o mundo todo, mas também fiquei mais velho, ganhei peso e perdi performance Eu sempre acreditei que as pessoas devem perseguir o seu objetivo E quanto mais difícil for a sua busca, mais realizadora será a sua conquista Então eu decidi que estava na hora de retratar esse sonho da gaveta E trazer o projeto bosta de volta Nesse quadro, você vai ver a minha batalha para voltar a ser rápido E tentar uma vaga na linha de largada mais desejada do planeta Se eu for conseguir, só o futuro virá Mas se vai valer a pena tentar, isso posso te garantir que vai Então se liga aí que está começando mais um Projeto Bossa Agora eu posso agir Eu sinto em meu feet na rua Mas não você sabe Tem algo que eu posso sentir quando eu respirar E aí molecada É eu e o Matheus aqui Cheguei aqui Antes de ontem Mandou uma mensagem Vamos correr a trilha HF, filho? Bem mineiro É, vamos, é nóis, ué Bora, bora Bora, falta 12 Tá na metade E aí, Gustavo E aí, gostou desse treino? Legal demais, cara Olha quem eu encontrei aqui, ó Eita, cara, não é possível, velho No Natal, dia de Natal Reunião do Programa Fôlego em BH Isso, 24 quilômetros Mas eu não corri É, aí escapou Não, tô descansando Ela não gosta de correr a longa distância Ele me gosta de correr 50 lá na Chapada Diamantina Aí eu resolvi descansar no dia de quatro 50 na Chapada, 160 na US State Quanto é na Cape Town? Cape Town 65 65 No Mon Blanc 100 100 90 no Japão Tá bom 10 nenhuma de 10 Não, não fala, não sei o que que é isso Não Não Uma cerveza também Uma vez Outro ponto É mito A questão da bebida alcoólica Melhorar Te fazer relaxar pra dormir Ela é A bebida alcoólica Ela relaxa você pra dormir Mas a qualidade do seu sono Quando você toma uma bebida alcoólica Fica muito prejudicada Então você dorme Mas você acha que você tá dormindo bem Mas não Só que durante a noite você tá com um sono muito prejudicado A qualidade do sono É, velho Você sabe que isso é uma das coisas que eu sempre Eu sempre falei pras pessoas, cara Na véspera da maratona Você tá ansioso Você vai lá, toma uma taça de vinho Ou então toma uma cerveja Pra que você vai dormir melhor E cara A Lu falou isso no vídeo da semana passada E eu tô sem bebê agora, cara E isso é muito verdade, cara Porque eu tava Eu passei, sei lá As últimas três semanas Nessa de Confertilização de fim de ano Viagem, etc E aí quando eu tava lá na Bahia Eu decidi que eu ia cortar Totalmente a cerveja Vinho, tudo, né Todo o álcool E a qualidade do meu sono Melhorou demais, cara Então Eu estava errado Luciana Polini Está certa Muito bem Estou aqui em BH Ainda você viu que Hoje de manhã Eu fiz um treino Com o pessoal da HF Foi muito legal 24km Estou um pouco dolorido Fazia tempo que eu corri a 24km Desde a maratona do Porto Que eu não fazia um treino longo Assim Mas foi muito legal O problema é que aqui em BH Tudo muito sobe e desce, cara Então foi Foi puxado Foi um treino de respeito Mas foi legal Fiz 5h30 de média E tô bem satisfeito Hoje é véspera de Natal Amanhã Eu vou tentar dar uma corridinha Só pra soltar Pra não passar em branco Afinal de contas No dia 26 Daqui a dois dias Eu vou passar o dia inteiro Dentro do carro Porque a gente vai sair de BH E vai direto pra Toque-toque pequeno Dá umas 11 horas de carro Então Certamente eu não vou correr Mas velho Foi bem legal Vim pra BH Correr com o pessoal da HF Fiquei muito feliz Então eu já agradeço Pessoal O Heleno Fortes Uma das assessorias mais legais Do Brasil É um cara que manja muito De corredor Canela Seca Principalmente Se você quer correr rápido O Heleno é Um dos melhores do Brasil E velho Os amigos que fiz aqui As pessoas conheciam o treino Vim pra trás do poder Música Muito bem Hoje é dia 25 de dezembro Ou seja Hoje é O dia de Natal Eu já deixei mensagem de Natal Semana passada Mas quem me deixou uma mensagem Também foi o Thiago Bedin Ele mandou uma mensagem ontem Na véspera de Natal Com a minha nova planilha E nesta planilha Consta um treino De 12 km Pra ser feito Obrigatoriamente Na minha frequência Z2 Que é alta Média alta E Hoje Sim Ou seja Eu corri 24 ontem Lá da Alphaville Até Até o Belvedere E hoje Vou mandar 12 Mas vou fazer na esteira A minha correda tem uma esteira em casa O que é muito bom Afinal de contas Ir pra rua agora E hoje São 6 da tarde Depois da ceia Do almoço de Natal Sorte me Que eu não estou nem dependendo Agora vou tomar um oizinho Meu preferido Sabor paçoca Por que que é legal Esse oi Além de Dos ois da Alphaville Serem os melhores Do mercado Porque tem Ingredientes Naturais Não tem adições químicas São só frutas Lioferizadas Etc Cara Eles tem essa embalagem Que é Pra quem viaja Pra caramba A embalagem individual Cortátil É meu Tô uma puta Luma na roda Eu uso mais A embalagem individual Do que o sachê Bom Foram 12 km Na frequência De 14 por hora Meu Z2 Meu Z2 É de 160 Até 166 Pra manter isso Tem que chegar em 14 por hora Então foi legal Foi um puta treino Foi um puta treino legal 12 km Deu mais ou menos 50 e poucos minutos Fechou? 23 Dovendo Vamos Vamos A CIDADE NO BRASIL Muito bem meu amigo, bom, hoje é quarta cara, eu não gravei nada hoje pra você porque faz exatamente 11 horas, 11 horas que eu estou dentro de um carro, a gente saiu de BH às 6 horas da manhã, 6 horas em ponto da manhã e chegamos aqui agora às 5 da tarde cara, ou seja, 11 horas dentro do carro cara, foi assim hardcore pra caramba com as meninas, é super puxado Mas velho, chegamos cara, e aí agora minha vista é essa daqui direto até o dia 30 de dezembro, quando a gente parte pra um outro destino que você vai ver em breve também, beleza? Hoje não teve treino, eu estou todo massacrado de ficar sentado cara, eu dirigi fácil umas 7, 8 horas, fácil, a Thaisa dirige umas 3, mas estou com dor nas costas, dor nas pernas, dor no joelho, dor em tudo que é lugar, então hoje eu vou descansar velho, mas amanhã tem, e você vai ver, beleza? Fica ligado. Salve aí corredores, bom dia cara, hoje é quinta-feira, hoje é dia 27 de dezembro, são 7 e meia da manhã, eu já acordei umas 6 e 40 mais ou menos, já fiz café pra galera, e agora eu estou saindo de Tok Tok pequeno, minha base, e estou indo lá pra Marezias cara, por que eu vou lá pra Marezias? Porque aqui em Tok Tok, aqui não tem lugar pra correr velho, é muito sobe e desce, é sobe pro ladeirão, e é até legal fazer esse treino na ladeira, e provavelmente vou fazer no sábado, eu entrei na internet agora, tem uns brother que viram que eu estou aqui, e falaram, ah vamos correr sábado, vamos fazer as ladeiras, então provavelmente vou fazer sábado, então hoje que é quinta, eu vou aproveitar e vou fazer um treino de tiro cara, e o treino de tiro tem que ser lá em Marezias, fica mais ou menos 5km de onde eu estou, e lá é planinho cara, e lá eu consigo também ter medidas, porque eu sei que a praia tem 3 e pouco, então ir de volta dá 6km, então eu consigo fazer tipo 2 praias de volta dá 12km, vamos ver se é isso que eu faço mesmo, provavelmente vai ser isso, e aí no tiro, entendeu? Provavelmente com a frequência Z3, beleza? Tá valendo velho, começou, e hoje tem churrasco sem álcool, e sem doce, mais uma vez, e eu acho que eu já perdi peso, o que você acha? Só vou saber a hora que eu chegar em casa cara, no dia 4, porque aqui não tem balança, mas eu posso apostar, posso apostar com o que eu já perdi? Acabou, muito bom dia pra você, bom, hoje é sexta cara, Oficialmente faltam 3 dias pra acabar o ano, eu estou hoje completando 10 dias sem tomar uma cerveja cara, e velho, vou te falar cara, que eu estou sentindo uma diferença brutal, brutal, brutal mesmo, animal, eu acordo mais disposto cara, sem ressaca, sem dor de cabeça, sem, sei lá cara, a disposição melhorou, meu corpo está me sentindo melhor, estou tendo uma reação positiva, Eu decidi parar quando eu estava lá na Bahia, lembra? Falei pra vocês aqui, e aí, daqui até o dia do Qualify, lá em Santiago, dia 7 de abril, eu vou ficar sem beber, está sendo muito bom, meus treinos melhoraram, e eu estou me sentindo melhor, Hoje era um dia de descanso, mas eu acordei disposto pra caramba, falei, vou dar uma corridinha, e aí cara, essa vista aqui também, essa vista aqui ó, essa, ajuda né cara, você já acorda com vontade de fazer alguma coisa, então fui dar uma corridinha, corri 8km só, junto com a Thais, ela parou na academia e eu voltei pra casa. Amanhã eu vou fazer um treino bem longo cara, vou fazer um treino, vou pegar as ladeiras aqui da, que vão daqui de Tok Tok até a Praia de Maresias, e tem muita ladeira, é um treino difícil né, é um treino fácil, ir de volta vai dar uns 20km mais ou menos, mas é só assim ó, só sobe e desce. Então eu vou manter minha frequência alta, o que é bom, porque meu treino de amanhã exige isso, mas ao mesmo tempo, eu tenho certeza que vai ser super desgastante. Só que hoje cara, essa corridinha de 8km, não paramos por aqui, porque hoje eu vou encarar um negócio novo, olha o que eu vou encarar lá ó, olha o que eu vou encarar lá, tá vendo essa ilha aqui ó, não sei se você consegue ver daqui, daqui não, mas aqui você consegue ver. Deixa eu ver se eu dou um zoom, tá vendo essa ilha aí ó, pois é, essa ilha, eu vou nadar até lá, me falaram que dá mais ou menos mil metros cara, que é algo que eu tô acostumado, mas não tem borda de piscina pra segurar, então vai ser mais difícil. O que eu vou fazer, eu vou alugar um stand up, o João vai no stand up e eu vou nadando, se eu cansar eu paro no stand up, vamos ver se vai rolar? Se liga. Salve corredores, bom dia cara, hoje é sábado, eu comecei a semana lá em BH, vocês viram, eu fiz o treino do pessoal da HF, mas foi muito legal porque eu fui convidado à toa assim né cara, eu tava lá no, coloquei um post no Instagram falando que eu tava em BH e aí o Matheus que você viu, falou ó, vamos correr com a gente. E hoje eu tô terminando a semana exatamente da mesma maneira, eu postei que eu tinha chegado aqui em Tok Tok pequena e aí recebi uma mensagem do Alê, que eu também não conhecia, também um viewer do Fôlego, falando ó, vamos fazer um treino daqui até Mares Dias e volta. Então eu tô indo encontrar o Alê ali na igrejinha de Tok Tok e a gente vai partir dali pra encarar a estrada. Beleza? Vamos nessa, tá começando. Bora Gustavo, bora, 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 bora. Muito bem, quilômetro 7,200. Firmes e fortes aqui nesse calor nuclear de Mares Dias, já são 8 horas da manhã, isso significa que nós estamos correndo risco de vida. Ou você pode desidratar do sol, ou você pode ter um mal súbito, ou você pode levar um copo de vodka com gelo no peito. Afinal de contas, o Sirena fica logo ali do lado, e isso já aconteceu comigo. Vamos bater no fim de Mares Dias e voltar. Vai dar uns 17, tá bom demais, bora. Olha o Alê aqui, ó. Bora galera, bora. Quilômetro 11, estamos voltando já de Mares Dias pra Tok Tok. Estamos chegando na praia de Paúba. Esse trajeto aqui, é o mesmo trajeto do K21 Mares Dias, com uma diferença. O K21 vai pela terra, e a gente vai pela estrada. O que é deveras perigoso, cara, porque como você pode ver, não tem acostamento aqui. Então, sei que no cantinho, e nessa época do ano, é um pouco perigoso, cara. Porque tem muita gente bêbada, tem muito caminhão, a estrada tá cheia toda hora. Não é fácil. Vamos lá. Por final, saímos em 5, estamos em 3. O professor na frente, e o Alê aqui atrás. Vamos lá, tá acabando. É, mano, é isso aí. Treino feito. Deu quase 15 quilômetros, uma hora e meia correndo, uma hora e vinte e cinco, na verdade. E, cara, muita subida, muita subida. Bem bacana. Muito bom. Valeu, Binho. Com os parceiros aqui da praia. O Binho, o Marcelo, o Alê, e o professor Alex. Mandou bem demais. Obrigado pelo convite, cara. Tá voando. Obrigado, velho. Que agradeço. Tamo junto. Obrigado, Marcelo. Obrigado, mano. Aí, ó, tá vendo? O mais legal é isso, velho. Você corre, tem umas calorinhas, faz uns amigos. É ou não é? E aí, ó, tá vendo? E aí, corredores? Hoje é dia 30 de dezembro de 2018, vai rolar aqui em Juqueí, a corredinha de São Miguel, mano. Essa é a minha São Silvestre, sacou? Não tem paulista, não tem trânsito, não tem praia. É melhor. Não tem praia. 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 Música Tudo bem? Tá gravando? Oi! Tudo bem? Sim Muito bem meu companheiro, toda vez que termina um projeto bosta, você sabe o que acontece? O que acontece Lu? Dá uma dica de música pessoal, que música você gosta? New Rules New Rules, de quem é New Rules? Dua Lipa New Rules da Dua Lipa É ótimo É a dica de hoje Não, não é não Muito bem meu amigo Muito bem meu amigo Bom, você viu a gente correu a provinha aqui em São Miguel Que é uma prova muito legal, super tradicional aqui em Juquei Nós mudamos de base, saímos de Top Ram para Juquei E cara A dica, e foi muito legal a prova e terminamos o ano Amanhã já é segunda-feira, então já começa uma nova semana Vai começar com treinos e treinos aqui São treinos mais planos do que esse tipo você viu Nessa semana lá em Tok Tok, que é super cheio de altos e baixos Minha dica de hoje cara, é uma dica musical pela qual eu tenho muito apreço cara Essa banda chama-se Lake Street Dive Eu vou te mostrar aqui ó, no meu celular Porque hoje cara, você vê eu não estou em casa E eu não estou ó Consegue ver o Lake Street Dive? Eu... Eu conheci essa banda em 2016 Apesar dela ser de 2004 Essa banda originalmente é de Boston, Massachusetts E só por isso, só por ser de Boston Já valeria estar aqui na dica musical Do projeto Boston Mas não é só por isso que eles estão aqui cara As influências musicais do Lake Street Dive São um lance assim, muito doido velho Eles misturam Elton John com Beatles Com Motown, com toda a influência do soul music da década de 70 E eles tem uma joia Que ainda não chegou no ápice de sua lapidação Chama-se Rachel Price Eu, a patroca me perdoe Mas eu estou completamente apaixonado pela Rachel Price Que é a vocalista do Lake Street Dive Mas se alguém quiser ouvir a música que eu indiquei Fala aí pra galera entrar aqui embaixo na descrição que eu vou colocar o link Entra aí embaixo Eu estou completamente apaixonado pela Rachel Price Por que? Porque ela tem uma voz das divas da música dos anos 40 e 50 Uma voz com uma entonação assim fantástica cara Uma voz de veludo E ela tem essa influência da década de 60, 50, 40 Ela faz muito foxtrot né Ela faz muitos trejeitos musicais do jazz, do blues E principalmente do soul dos anos 60 e 70 E é uma loirinha de olho azul que tem uma voz De uma negra americana da década de 70 Então assim, é uma voz rara Como era Amy Winehouse Como são vários cantores que passam pela música Mas é uma voz raríssima E o Lake Street Dive é uma banda que mistura todas essas influências E tem uma sonoridade assim fantástica porque tem uma musicalidade incrível E tem uma sonoridade incrível muito porque são músicos de primeiríssima qualidade Fazem arranjos vocais fantásticos e assim, ainda não chegaram no seu ápice O primeiro disco da banda né O primeiro disco de gravadora da banda é 2010 Eles lançaram 2010, 2012 e 2014 Que é o disco que eu vou te mostrar hoje Chama Bad Self Portraits E 2016, o último disco Não, o último disco agora 2018 Que é maravilhoso também Então são cinco discos A banda ainda não chegou na sua maturidade vocal Nem na sua maturidade criativa E eu tenho certeza que a gente vai falar mais deles aqui no Projeto Boston Bom, o disco de hoje é um disco que chama Bad Self Portraits Cap É um disco de 2014 Essa banda cara, eles são de Boston Mas eles estão morando no Brooklyn, em Nova York E ali eles conheceram um cenário musical muito diferente cara E outras influências A Rachel Price, ela tem um projeto paralelo com um compositor do Brooklyn Que chama-se Villery E esse cara é um guitarrista de mão cheia E que meu, grava assim, versões de comerciais da década de 40 e 50 Eu acho assim, fantástico O Bad Self Portraits tem várias, várias músicas incríveis cara Tem uma música que chama-se Better Than Que é maravilhosa Uma baladinha cara Que é a voz da Rachel Price Fica assim, fantástica You Go Down Smooth É uma das minhas prediletas E você ouviu essa música no vídeo de Valencia Que o Fábio Lima gravou na semana passada Vai dar uma ouvidinha nessa música aqui É fantástica cara Tem uma música que chama-se Just Ask Que eu acho maravilhosa Mas a música que eu vou te mostrar hoje É uma música que chama-se Bad Self Portraits Que é a música, título do disco E é a música que eu usei na meia do Brooklyn Do ano passado Do ano passado, sim, você já tá vendo em 2019 Sim, a meia do Brooklyn em maio de 2018 Que eu corri na chuva E que eu usei essa música como tema do nosso vídeo Então com vocês agora Bad Self Portraits do Lake Street Dive Eu espero que você goste Eu tenho certeza que você vai gostar Boa noite 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 Tchau. Tchau.